Deputado Ivair, próximo orador é a deputada Érica Cocay e com a condescendência da deputada vamos dar pequena manifestação ao deputado Rocha e ao deputado Helder. Senhor presidente, agradecendo a vossa excelência, eu quero aqui registrar o que foi divulgado ontem pelo IBGE na pesquisa de rendimento domiciliar do Brasil e que desfaz toda a propaganda oficial do meu estado no Acre. Na verdade, o que aconteceu no Acre foi um fracasso total e essa pesquisa mostra, é o quinto pior estado do Brasil, mais ainda, das 300 mil pessoas com algum tipo de ocupação 91 mil pessoas trabalham por conta própria, nós temos 42 mil pessoas sem ocupação, isso tudo desfazendo a propaganda oficial, regiamente paga com recurso público, então aqui para desfazer a farsa do governo petista no Acre que fracassou na economia, que fracassou na geração de emprego no meu estado e aqui o IBGE vem para desmentir tudo isso, para repor a verdade. Obrigado, senhor presidente. Eu quero pedir a vossa excelência a divulgação na voz do Brasil.